Salve galerinhas do YouTube, aqui que eu vou falar o Daniel Bittencourt e sejam todos bem-vindos ao nosso canal de jogos Spark Games, trazendo esse pequeno vídeo pra ver que jogo maravilhoso, galerinha, olha que jogo maravilhoso, o melhor jogo do mundo, cara, não tem jogo melhor do que esse não, olha só que um jogo tão maravilhoso com potencial que a Garena tem, olha só o que é que ela permite, cara, numa partida ranqueada, onde um bocado de desgraçados, porque tem que ser desgraçados, porra, pra gastar dinheiro no lixo desse, né, continuar jogando uma porcaria dessa, né, que nem um idiota que nem eu, já gastei uma porcaria de uma quantidade de dinheiro bom nesse lixo de jogo, né, pra começar uma partida ranqueada e a gente passar por uma situação dessa, ó, já foram 11 pessoas ali assistindo ele, mas já matou 9, só nessa brincadeira aí, tem graça jogar uma desgraça de um jogo, desculpa o palavrão, galera, mas a indignação de um retardado, de um idiota, de pessoas como eu, né, gastar dinheiro num lixo desse, que já tá com um potencial grande, né, um jogo com potencial grande, permite uma desgraça dessa, porque é uma desgraça, porra, isso daí, isso é algo que qualquer empresa permitir, cara, é empresa lixo, olha só, e não só ele não, tem outro hack na partida aí, aparentemente tem um amigo dele que é hack também, né, olha só que situação, aí você entra, beleza, começou a começou a ranqueada de novo, vamos pegar mestre, olha o mestre vai pegar aí, ó, ó como um filado da mãe fica, um filado da puta, né, desculpa a minha dignação, cara, porque é o que dá raiva é, ó, olha só a desgraça que não é, aí você denuncia, foi denunciada, que o squad todo denunciou, né, resolve alguma coisa, resolve um caralho, porra, resolve um caralho, eles vão lá e, e, e criar outra conta de novo, porra, às vezes não é nem banido, porque é o lixo da Garena, porque é um lixo, cara, ela tá num desespero tão grande, é promoção disso, é promoção daquilo, eu acho que tá falindo, que até dinheiro com esse hack ela deve tá ganhando, não é possível, ó pra aí, ó, aí você vai brincar seu jogo, né, direitinho, forma seus amiguinhos, chama seus amigos, como foi o que eu fiz aqui, deu trabalho pra conseguir juntar esses três que tá aqui, mas eu, foi trabalhoso, tem um até que tá naqueles dias, né, mas se esforçou pra vir, e aí a gente depara com uma desgraça dessa, porque isso é uma desgraça, eu peço realmente desculpa a vocês, eu vou tá postando esse vídeo aí, morre, fila de uma porra, né, aí ó, meu Deus do céu, não adianta, cara, não adianta, ó lá, aí qual a graça, quem perde tempo, ah, vou me divertir jogando free file, vai um caralho, tem que tomar atitude, porra, bande minha conta, Garena lixo da desgraça, fila da puta!